Comprou as coisas? Comprei Comprou o que foi tanto? O que é que você comprou tanto? Ah, eu comprei Muitas coisas Você é mulher mesmo, viu? Comprei uma bucha Uma bucha? Escova de dente Olha É, tá lá na mesa Comprei teus ovos Meus ovos? Não, que negócio de meus ovos, minha irmã Vamos embora lá ver Você comprou mesmo? Meu Deus, eu roubou a minha primeira, ué? Vai, vai A mulher que chegou das compras Aqui quem compra é a mulher Não é o marido não, né? Ah, tá aí as compras mesmo, minha irmã Você comprou Olha, eu comprei pra ti Nanana Nanana Olha só O outro que gostou Gostei, eu quero mais E eu mais ainda Ai, bota Tu me ajudou Mais ainda O óleo e os ovos Cadê os ovos? Cadê os ovos? Você compra Tá aqui Tá aqui os ovos Poxa aí, gatinho Um beijo aí Para as compras